Você está falando da cerimônia de abertura ou do jogo? Pode fazer o combo. Pode fazer o combo. Pode fazer o combo. Eu ia dizer que é uma merda. Começamos bem. Porque eu não sabia que o bom sucesso ia disputar a Copa do Mundo. Não sabia. Não imaginei que o bom sucesso, lá de Teixeira de Castro, zona da Leopoldina, time da segunda divisão do estado do Rio de Janeiro, entrasse em campo para disputar a Copa do Mundo. Estou me referindo à seleção do Catar, ironicamente. Porque é uma coisa horrorosa. Em 1970, o primeiro jogo da Copa foi México, que era o país sede, contra a Rússia. Porque eu estava lendo que o Catar é o primeiro país anfitrião que perde na estreia. Mas não quer dizer que o anfitrião jogava o jogo inaugural. Muitas vezes o anfitrião não fez a partida inaugural. Essa de 70, o México cediu a Copa, onde o Brasil ganhou, aí brilhantemente, com o time do tricampeonato. O jogo foi México 0, Rússia 0. E o querido Zé Paulo Kupfer, grande jornalista de economia, mas que gosta muito de futebol, que vai ter, inclusive, um bonitinho do Zé, eu acho, uma coisa assim, que ele vai acompanhar a Copa. Ele trabalhava com a gente no Correio da Manhã. Era redator da equipe chefiada pelo grande João Máximo. E o jornal não saía na segunda-feira, saía na terça. Então, a crônica sobre esse jogo era uma crônica mais romântica, não tão detalhada. E o título cunhado pelo Zé Paulo Kupfer cabe bem para esse jogo de hoje. No jogo de abertura, o futebol não foi convidado. Muito bem. Eu acho que cabe muito bem esse título do Zé Paulo, lembra, 170, porque nós vimos hoje. O primeiro tempo, você pode vir até o Equador, mas também diante da fragilidade. Aquele goleiro do Catar me lembra que essas peladas que a gente faz no Futebol Society, tem um amigo que chegou atrasado ali, não tinha goleiro. Vai para o gol, quebra um galho aí, porque o fulano vai chegar depois, o goleiro titular. Então, olha, foi um jogo horroroso, uma das piores seleções que eu vi jogar, que certamente talvez seja a seleção mais horrorosa. A abertura, que tem um combo, foi uma tentativa de colocar o país no centro do mundo, um discurso ridículo do Sheik, do Emir, sei lá o quê, da família que manda e desmanda. É um negócio tão estranho no Catarro, o país homofóbico, o país misódico, todas que violam os direitos humanos e tal. Aliás, eu acho que essa cobertura da Copa, nós temos que falar da bola rolando, mas tem que ter uma visão crítica e muito crítica do que está acontecendo lá. A gente não pode deixar passar essa oportunidade. Então, um discurso cretino do Sheik, um discurso cretino do Infantino, que já tinha feito declarações terríveis há dois, três dias atrás. E aí veio o jogo, o jogo foi isso que nós vimos. Então, eu votaria aí, quais são as possibilidades? Decepcionou dentro do esperado e surpreendeu. E eu fico com a merda que eu falei no dia. Muito bem, está fora da...